Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. Alguma vez você voando com seus drones, ele caiu dentro de alguma casa ou empresa ou dentro de algum condomínio? Hoje, aqui na Colônia Ensina, nós vamos mostrar para vocês quais são os seus direitos e deveres caso isso ocorra. Se tem uma coisa que deixa a gente muito feliz, moçada, é ver você junto com a gente aqui na Colônia Drone. Muito obrigado pela sua presença, você que curte nosso canal, muito obrigado por essa parceria tão importante. Você que está chegando agora no mundo dos drones, seja bem-vindo, aproveito e seja, eu convido você a se inscrever aqui na Colônia Drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês e, claro, moçada, eu peço também a colaboração de vocês, pessoal. Vamos fomentar o nosso hobby aqui, pessoal, vamos aumentar a quantidade de pessoas entrando nesse hobby. Mais pessoas nesse hobby acabam fazendo com que mais empresas fabriquem cada vez produtos melhores, mais baratos e, com certeza, facilitando para todo mundo, pessoal. Para a gente poder deixar aqui o nosso hobby e que para alguns já são profissão, para que esse mundo cresça e cada dia mais facilite para todos nós e a gente possa te divertir bastante, tá bom? Eu aproveito e seja também, eu peço, por favor, você que já é inscrito, dá uma olhadinha aqui, vê se você ainda está inscrito aqui na coluna, às vezes acontece de desinscrever, alguma coisa assim, tá bom? Então, bate aí o dedão também no like aqui, porque esse assunto, pessoal, é um assunto que eu já tenho visto alguns, digamos assim, debates em grupos do WhatsApp. Lembrando que eu participo de mais de 35 grupos falando sobre drones, né? Então, eu fico lendo aí a discussão do pessoal e, vira e mexe, aparece alguma coisa assim, mas nunca veio com uma fundamentação específica, né? E eu corri atrás para saber sobre quais são os direitos e deveres, caso ocorra o fato de você voando com o seu drone, de repente, por qualquer motivo, tá? Ele acabe, sei lá, queime um ask, um hélice solta e ele acaba caindo dentro aí de uma casa, dentro de um condomínio, de uma empresa, né? E aí fica aquele negócio, será que eu posso pular lá dentro, rapidinho, ninguém está olhando aqui e tentar pegar meu drone? Ou então, eu posso, por acaso, chamar o proprietário para poder resgatar o meu drone e, se acontecer, de ele não me devolver? É o que eu vou contar uma história que aconteceu comigo, tá, pessoal? E que eu, por conhecer um pouquinho, muito pouquinho mesmo, desse tema especificamente, não é? Eu soube ali, mais ou menos, lidar com a situação. Eu vou explicar, antes de mais nada, pessoal, o seguinte. Esse vídeo aqui, pessoal, eu não quero, de maneira alguma, primeiro, não quero monopolizar a razão, tá certo? Não quero ser o dono da razão, tá certo? Segundo, não quero, de maneira alguma, ficar falando de termos extremamente técnicos, etc, tá certo? Esse aqui, esse vídeo, inclusive, o próximo também, tem esses dois princípios, tá bom? E terceiro, pessoal, não sou advogado, tá bom? Então, você que é advogado, que está assistindo o vídeo, né? Você que conhece sobre o mundo dos drones e também advoga, quiser abrilhantar essa conversa, se bate-papo que a gente está tendo aqui, aqui na descrição, aqui na descrição, né? Abaixo da descrição, na verdade, deixa seu comentário aí, que vai valer muito a pena, tá bom? Um ambiente respeitoso, um ambiente agradável, ajudando a todo mundo que está entrando e quem já está também voando há mais tempo. Bom, pessoal, ah, uma outra coisa, tá? Eu fui estudando de direito, né? Eu não me formei e nem tirei a minha, nem prestei a prova da UAB, tá certo? Mas eu participo, já há algum tempo, de grupos de direito aeronáutico, né? Aqui, especialmente aqui na UAB de São Paulo e também participei lá na UAB do Rio de Janeiro, lá, um grupo de direito aeronáutico e dentro desse grupo acabou fatiando para um grupo que mexe especificamente aí, fala especificamente sobre drones, tá certo? A qual eu agradeço de coração pelo pessoal aí, dá sempre um suporte, né? Pessoal com muito conhecimento, né? Um conhecimento extremamente aprofundado sobre o direito e também sobre o mundo tanto da aeronáutica quanto do mundo dos drones, dos quadrimotores. Tá, então o que aconteceu, moçada? Uma pessoa pediu para mim montar uma F450 igual essa que a gente mostrou aqui na coluna, né? E aí eu estava montando, fiz a montagem e tal, e quem monta a drone a gente sabe que nós temos que, antes de entregar o produto, nós temos que fazer alguns testezinhos, sabe que coisinha pequena, né? Ou melhor, coisa rápida ali, fazer um testezinho próximo de nós mesmos ali para a gente entender um pouquinho como é que está a dinâmica de voo do drone. Isso é normal, tá certo? Bom, aí eu estava fazendo esse teste, exatamente esse teste, né? Então eu comecei lá com 10 metros de altura, afastei um pouquinho, mais 20 metros, mais menos aí 20, 25 metros, 30 metros aproximadamente, e eu estava fazendo um sobrevoo, né? Numa região que assim, tinha naquele região que eu estava sobrevoando, tinha uma espécie assim de uma, digamos assim, uma propriedade bem grande, né? Inclusive tinha um negócio lá que eles fazem festa, né? Festa de casamento, essas coisas, né? E também, dentro dessa propriedade, tem uma casa, né? Onde vivem pessoas, etc e tal, tá bom? E esse lugar é protegido por muros, né? Um muro normal, né? Um portão normal, né? Um portão grande, tá? E aí eu estava sobrevoando com o meu drone essa região, quando de repente, por um motivo qualquer, o drone simplesmente, eu perdi o controle do drone e começou a rodar e caiu, um ESC, alguma coisa assim, tá certo? E aí ele caiu dentro da propriedade dessa pessoa, certo? Aí o que aconteceu? Eu falei, poxa, eu não vou pular o muro do cara, né? E entrar lá dentro, porque é o seguinte, pessoal, não faça isso, tá certo? Nunca fique, ah, porque não tem ninguém olhando ali, ah, é só uma escola, não tem ninguém olhando lá, vamos pular lá dentro pra pegar. Evita fazer isso aí, não faça isso aí, tá pessoal? Isso é uma coisa aí que não é conveniente, tá certo? O que que se deve fazer? O que exatamente eu fiz, que é o mais prudente, né? Fui lá e chamei lá o rapaz lá e pedi pra poder pegar o meu drone, tá? Aí eu falei, expliquei a situação, que eu estava sobrevoando o local e de repente o drone caiu lá dentro. E o senhor lá, um senhor bem sério, assim, bem cara feia, assim, fechada, falou assim, não, 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 não caiu nada aqui não, não caiu nada aqui não, né? Só que é o seguinte, eu vi o drone caindo, né? Porque eu não estava voando em FPV, eu estava vendo o drone fisicamente voando, né? Eu estava vendo fisicamente, né? Vendo o drone voando. E aí eu vi aonde ele caiu. Inclusive, quando ele caiu, ele caiu num negócio lá, parece que era um papelão, alguma coisa assim. Assessou os cachorros, os cachorros começaram a dar uma latida ali, etc. Bom, acontece que esse cara simplesmente não quis me devolver o drone, certo? E aí eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Nesse caso aqui, pessoal, é que começa a nossa conversa aqui. Vamos agora entrar efetivamente na parte jurisprudencial, né? Vamos entrar na jurisprudência, né? Melhor dizendo, dessa situação aqui nossa, tá bom? Eu estou aberto aqui, pessoal, o código civil, tá certo? O código civil, qualquer pessoa pode acessar, basta você entrar no Google e escrever lá. Código civil, deixa o espacinho, planalto. E aí vai entrar aqui o código civil, no primeiro link vai aparecer aqui o código civil. Você pode acompanhar junto com a gente aqui, vou deixar na tela também. O artigo, eu vou lá de embaixo no artigo 1313, ou seja, 1313. O que diz aqui no CAPT, né, desse artigo? O proprietário ocupante de imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio mediante prévio aviso para... Vamos agora falar um pouquinho sobre alguns pontos aqui, tá certo? Vamos secar aqui essa parte. Que é, ele é obrigado, pessoal. O código civil, ele dá essa... ele destaca isso, tá certo? Ele é obrigado, ele não pode se opor. Porém, ele pode sim, ele mesmo, por vias próprias lá, pegar o objeto e entregar para você, certo? Se ele não fizer isso, ele está obrigado, via leis, a permitir que você entre dentro da localidade dele e pegue o seu equipamento. Porém, isso ocorre, pessoal, de maneira... Isso vai funcionar se for mediante aviso prévio, ou seja, pulou dentro da casa da pessoa, está errado. Já invalida o que diz aqui esse parágrafo, o artigo 1313, tá certo? Então, você avisa previamente o quê? Chama a pessoa, conversa com a pessoa, liga a pessoa, de repente você sabe o número, tá? Faz isso aí, tá certo? Aí, começa aqui os incisos, né? Nós temos aqui o número 1. Dele, temporariamente usar, né? Quando indispensável a reparação, custão ou reconstrução, limpeza da casa, divisório. 2. Que é o mais importante, que é o interessante aqui para nós. Apoderar-se de coisas suas, inclusive animais, que ali se encontre casualmente. Tá bom? Então, significa exatamente isso que aconteceu. No caso de... Você pode entrar mediante prévio aviso, caso caia o seu produto lá, o seu equipamento. Para quê? O inciso 2 aqui, deixa bem claro que é para apoderar-se das suas coisas, animais que ali se encontrem casualmente. Não é? Que foi o que aconteceu no meu caso. Tá bom? Aqui, aí uma outra coisa que é importantíssima. No... Aqui no... No... Inciso número... No parágrafo 3º, tá falando assim, ó. Se do exercício do direito assegurado, neste artigo, provier dano, terá o prejudicado direito a ressarcimento. Trocando miúdos. Se caso você está voando com o seu drone, o seu drone caia na casa e quebre, por exemplo, uma telha, um vidro, quebre qualquer outra coisa, A pessoa, ela não pode se... Ela pode autorizar a sua entrada mediante você pagar aquele dano que prejudicou o seu equipamento, tá? Se a minha F450 tivesse quebrado uma telha, na hora que eu fosse solicitar, fosse entrar em casa da pessoa, eu deveria ressarcir essa pessoa a telha quebrada, tá certo? Detalhe, não é apenas a telha, tá? Você tem que ressarcir os custos da troca dessa telha e a telha, tá? Eu estou dando a telha que é uma coisa genérica, tá certo? Que é o que pode acontecer com mais frequência, mas pode acontecer, por exemplo, pessoal, Quando você está... O drone caia em cima, por exemplo, de um carro, tá certo? Nesse caso, exclui-se a parte de impossibilidade, né, imperiosa ali de você pedir para entrar, né? Porque afinal de contas, ele bate no carro e cai, ali você vai lá e pega. Mas, no caso específico aqui, é o quê? Se de repente ele quebrou o vidro do carro, ou então ele amassou, porque é um drone muito pesado, amassou, sei lá, o capô do carro, o teto do carro, Então, você está obrigado a ressarcir aquele dono. Bom, beleza. Aí o que acontece é o seguinte, pessoal. Vamos supor que a pessoa não... Ela não... Ela desconhece as leis, Ou então ela simplesmente não quis Te entregar, mesmo você pedindo, etc. O que fazer nesse caso aqui? Que foi o que eu fiz. Chamei ele uma vez, Chamei ele a segunda vez, Pedi respeitosamente, Cuidado da educação, Ele falou, não, não caiu aqui, não caiu aqui, Porém, eu tinha certeza De que o drone estava naquele local, Estava dentro ali, Da casa dele ali, Da propriedade que ele cuidava. Ele não quis devolver, Aí, pessoal, Nós saímos da área civil, E entramos agora na área penal, Tá certo? E tem uma coisa, pessoal, Que a gente aprende lá no começo, Nas primeiras aulas de direito penal, Professor Guida, Lá da Uninop, Que é o seguinte, pessoal, Basicamente, assim, De uma forma bem grossa mesmo, Tudo que está dentro do código, Tudo que está no código penal, Se está no código penal, E aquele ensejo ali, Aquela situação, Está inserida, Casada ali, né, Com aquilo que está no código penal, For crime, Você tem o direito De você solicitar A presença da polícia, Tá certo? E foi o que eu fiz, Porque é o seguinte, Pessoal, Como ele falou que não queria, Na verdade, Ele se opôs a me entregar o produto, Ele nem quis me entregar, E nem quis permitir Que eu entrasse na residência dele, Eu liguei para a polícia, E informei ao, Ao cidadão, Ao cabo, Sobre o que estava acontecendo, E aí, Ele abriu a, A porta da esperança, E permitiu a minha entrada, Para pegar, Para pegar, Só que, Antes de, Ele permitir a entrada, Para eu pegar o drone, De repente, Assim, Por acaso, Por acaso, O drone apareceu, Apareceu lá, A filha dele lá, E entregou, A F-450, Para, Para mim, Tá certo? E por que eu disse, Que saiu, Saiu do civil, E entrou no penal, Porque é o seguinte, Pessoal, Só uma pincelada assim, Incorreu aqui, Nessa situação, O que diz lá no código, No, No, Código penal, Lá no artigo 169, Tá certo? Que é o que vocês estão vendo agora na tela, Fala o seguinte, Artigo 169, Apropriar-se de, Apropriar-se de, Alguém de coisa alheia, Vinda ao seu poder, Por erro, Caso fortuito, Que foi o nosso caso, Ou força da natureza, Pena, Detenção de um mês, A um ano, Ou multa, Tá certo? Aí no parágrafo, No parágrafo único, Ele fala o seguinte, Na mesma pena, Incorre, Que nesse caso aqui, Nós vamos lá, Pro segundo, Inciso, Tá certo? Que é a apropriação de coisa achada, Tá certo? Quem acha a coisa alheia perdida, E dela se apropria, Total ou parcialmente, Deixando de restituí-lo, Ao dono, Ou legítimo possuidor, Ou de entregá-la, A autoridade competente, Dentro de um prazo de 15 dias, Né? Está ocorrendo nesse crime aqui, Que ocorre aqui no artigo 169, Basicamente é o seguinte, Pessoal, Isso eu tô falando de drone, Pessoal, Porque o nosso canal fala de drone, Mas isso aí também pode acontecer, Por exemplo, Com uma, 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 Você achou aí uma, Uma, Uma valet, Não, Uma carteira, Você achou um relógio, Você achou um celular, Etc, Tá? Ah, E aqui, Mais, E aqui eu faço um novo parênteses, Porque existe uma, Uma, Digamos assim, Uma, Uma fronteira muito grande, Do que é, Legal, E do que é, Moral, Tá certo? O moral, É lógico, Você achou, Você entregue o produto que você achou, Agora, O legal é que, Mais, Que gera um pouquinho mais de discussão, Porque muitas das vezes as pessoas nem sabem, Que o pessoal fala, Tem, Tem uma, Uma, Uma coisa que o pessoal fala assim, Achado não é roubado, Né? Mas, Quem, Deixar de devolver, Pode ser criminoso, Tá certo pessoal? Porque, Aqui, O, O, Artigo 169 aqui, Ele deixa extremamente claro, Né? Você pode achar o produto, Nesse caso, Foi achado, Né? O drone caiu dentro da casa, Foi achado, E de repente, A pessoa, Se, A, Apropriou, Não é dele, O drone, Não é dele, O drone, É, Seu, Você pagou pelo drone, Então, Você está prestando, No meu caso, Está prestando serviço, Então, O produto, Não é seu, Tá certo? Então, Por não ser seu, Você tem a obrigação, De, Você tem, Ao menos, Tentar, Devolver o drone, Ou, Equipamento, Ou então, Coisa, Né? O bem móvel, Ou então, Você simplesmente, Você devolver, Você entregar, Esse equipamento, Que foi localizado, As autoridades competentes, Tá certo, Pessoal, Aí tem, Só que aquela coisa, É difícil, Eu sei que é difícil, Pessoal, Eu sei que é muito difícil, Quem é que vai falar assim, Que vai achar, Um Mavic, Na sua, Dentro do seu quintal, Né? E vai, Vai procurar, Quem achar, E não sei o que, Tirando o caso, De quando ele está, Identificado, É por isso, Que você fazer a identificação, Do seu drone, É tão importante, Tirando esse, Esse caso, Se de repente, Não tem identificação nenhuma, Igual esse, Ex5 aqui, Ó, E está sem identificação, Tá? Mas o caso, É quando a pessoa, Da publicidade, Que ele encontrou, Tá certo, Então vamos supor, Você está lá voando, Lá no seu, Campinho lá, Com seus coleguinhas, Aí os coleguinhas, Vão embora, E de repente, Você acha lá, Uma F450, Perdida, Lá no meio, Lá, Do campinho, Lá que você voa, É seu? Não é seu, De quem que é? Você não sabe, De quem que é? A partir do momento, Que você dá publicidade, Ou seja, Você pega lá, O seu Instagram, E fica tirando fotinha, Lá e falando, E postando as fotos, Lá do seu drone, Do seu, Entre aspas, Do seu novo drone, Só que não é seu, Você achou, E você está usando ele, Como se fosse seu, Tá certo? E você nem tentou, Localizar a pessoa, Ou então, Quissá, Você tentou aí, Fazer de algum modo, Você chegar, Fazer esse drone, Chegar até a pessoa, Isso aí, Você pode estar, Correndo em crime, Tá certo pessoal? Então, Fica aqui, Essas duas, Essas, Esse bate-papo aqui, Que eu estou falando pra você, Pra vocês, Tá bom pessoal? Aconteceu uma coisa como essa, Uma situação como essa, Caiu o drone dentro da sua casa, Caiu, Ou na casa de alguém, Ou em algum lugar, Solicite, Solicite, né, Gentilmente, Respeitosamente, Avise o que aconteceu, E, Você tem, Um, O direito, De você, Receber o equipamento, Das mãos da pessoa, Tá certo? Ah, Uma outra coisa, Não posso esquecer, É a totalidade, Tá pessoal? Não, Não está, Não está especificamente assim, Mas é, O entendimento jurídico, Fala o que? Que é a totalidade, Então se por exemplo, Caiu lá, Esse drone aqui, Aí o cara vai lá, Não, Deixa que eu pego, Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso, Sem problema, Isso vale também, Para bola, Pipa, Brinquedo, Que cai na casa dos outros, Tá? Então ele tem a obrigação, De entregar a totalidade, Tá certo? Aí ficou, Ah, Puxa vida, Faltou aí, A bateria, Né, A bateria ficou lá dentro, Você tem que, Você informa a pessoa, E a pessoa tem que, Pegar essa bateria, Também, Se ele não encontrar, Você solicita, Né, Pra ajudar, Tentar ajudar ali, A localizar essa bateria, Porque a totalidade do produto, Obviamente pessoal, Ah, Tá faltando aqui, Essa, Essa, Esse parafusinho aqui, Lógico, Isso aí não, Né pessoal, Isso aí é irrelevante, Tá bom? Mas assim, Né, Às vezes o cara vai até falar, Que você tá, Correndo em crime, Em negócio, Fofamérico, Né, Mas enfim, Então assim, É a sua totalidade, Não encontrou, Ou então, De repente, Ou melhor, O cara não quis, Permitir, Nem de ele, Pegar o drone, Nem você entrar, Pra você pegar o seu drone, E as peças dele, Que estão lá, Aí sim, Nós vamos entrar, Vamos dizer assim, O level 2, Dessa situação, Você tem sim, O direito, De você solicitar, A presença policial, Pra resgatar o seu drone, Lembra-se de que, Quebrou, Pagou, Pagou, O que você quebrou, E também pagou, A, Você também tem que pagar, Os custos aí, Pra manutenção, Desse equipamento, Ou coisa, Que você avariou, Com a queda do seu drone, Tá, Então ficou bem claro, Né pessoal, Direitos, Resgatar o drone, Deveres, Pagar o que você danificou, Beleza, No próximo Coluna Ensina, Nós vamos falar, Sobre um outro assunto, Que está virando polêmico, Ultimamente, E até relativamente, Perigoso, Tá pessoal, Que eu convido você, Pra você não perder, O próximo vídeo, Sobre esse tema, Aqui, Do, Da Coluna Drone, Que a gente está falando, Sobre, A, Essa parte um pouco, Mais jurídica, Aqui, Dessa, Dessa nossa atividade, Tá bom, Muita gente entrando no hobby, Sem conhecer aí, Os seus direitos, E, Deveres, Tá certo, Então pessoal, Eu faço o convite, De você se inscrever, Aqui na Coluna Drone, Tá bom, Você gostou do conteúdo, Vai ajudar você, Tanto para, Os seus produtos aqui, Né, As suas coisas aqui, Como drones, Etc, Mas de repente, Uma bola, Um brinquedo, Ou então, Alguma coisa que você achou, Que alguém achou na rua, Ajudou alguma coisa, Deixa um like, E principalmente pessoal, Eu vou pedir, Encarecidamente, Pega esse vídeo aqui, E envia para os grupos, De Whats aí, Para poder, Fazer com que todos nós, Saibamos, Dessa coisa, Que é, Dessas coisas tão importantes, Tá certo, Então moçada, Curte drones, Gosta do assunto, Se inscreva aqui na Coluna Drone, Toda semana tem vídeo novo, Para vocês, E a gente se vê, No próximo vídeo, Tchau, 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 Obrigado.